Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu já assisti a Gladiador 2, um dos maiores filmes de 2024. Eu posso dizer isso pra vocês com certa tranquilidade. Se você tá me acompanhando, acompanhando aqui o Omelete desde o começo do ano, você viu que a gente mudou bastante coisa no YouTube, no site e tudo mais. E principalmente uma coisa de cobertura. E uma das primeiras coberturas que a gente fez de eventos aqui, quando eu participei, foi a CinemaCon, que aconteceu em abril deste ano. E lá na CinemaCon, que começou a ficar cada vez mais popular, acho que principalmente depois do Top Gun, que exibiram lá e foi um baita de uma explosão de sucesso. Veio o Flash depois, que foi uma baita de uma explosão de fracasso, que eu adorei. Teve também a exibição de outros filmes esse ano, mas o Gladiador, ao invés deles passarem o filme todo, eles passaram coisa de 10, 15 minutos do filme. E quando eu saí lá da sessão, assim, do painel, eu falei o seguinte, eu falei, gente, eu não sei se esse filme vai ser bom, se esse filme vai ser legal e tal, mas uma coisa é fato, ele será enorme, épico, gigantesco, sabe? Tipo, muito, muito grande. E quando os trailers começaram a sair, deu pra confirmar essa impressão. E aí, ontem eu fui assistir ao filme, numa sessão especial que teve aqui em Vancouver, e agora eu posso falar as minhas primeiras impressões, as minhas reações. A crítica completa sai daqui a pouco, assim como o veredito, a discussão e tudo mais. E, cara, eu vou dizer pra você, é real essa impressão que eu tive lá, em abril, de que é um dos maiores filmes de 2024. A parada é de uma escala gigante. É como o Ridley Scott sabe fazer filmes épicos. Épicos no sentido de escala, de ser gigante e épico em relação à época, né? E, cara, se você parar pra pensar nos filmes dele, que ele faz nesse estilo, que são filmes como Cruzada, o próprio Gladiador, Robin Hood e outros desse tipo assim, ele é um cara que consegue passar essa magnitude do ambiente. E Gladiador 2 tem isso aqui. Eu quero falar três coisas, tá? De minhas primeiras impressões aqui desse filme, pra que a gente não, que eu não entre em spoilers nem nada. Mas, antes dessas três, qual é a história de Gladiador 2, né? Pra você se situar aqui. O filme se passa anos, quase duas décadas depois do primeiro filme. Então, a gente tem, né, uma Roma sendo completamente dominada por corrupção, um lugar destruído, um império completamente destruído e comandado por dois jovens imperadores que são dois malucos da cabeça, né? Do tipo, eles estão lá simplesmente pela farra, simplesmente pelo caos. E você vê o império se, né, se, tipo, ruindo completamente. A história que a gente acompanha é a do Lúcius, né? Que é aquela criança que a gente viu no primeiro filme, filho da Lucila, né? Então, ele é neto do imperador Marcos Aurélios. Só que ele é levado pra um país, pra um lugar, uma região da África, quando acaba o primeiro filme. E ele é criado por lá. Ele vira um cara dessa tribo, dessa região. E aí, ele vira um soldado e tudo mais. E um dia, o Império Romano chega lá, né, comandado pelo Acácius, né, que é o personagem do Pedro Pascal. E ele... Tudo que eu tô falando aqui não tem spoiler, tá, gente? Tá tudo no trailer. E ele chega lá e domina esse lugar. Ele é aprisionado como um gladiador. E ele é vendido para o personagem do Denzel Washington, que é um desses caras que vai tomar... Que compra gladiadores e que está nas entranhas da política de Roma, né? Então, você tem basicamente isso. Então, ele vai pra Roma, meio que pra se vingar, assim, o Lúcius. Ele vai pra lá, porque ele odeia Roma, né? Tipo, pra ele significa tudo de ruim no mundo, porque tirou a família dele, etc, etc. Então, ele acaba reencontrando tudo isso. Mas será que ele será o príncipe de Roma que vai salvar? Ou o personagem do Denzel Washington e os imperadores vão conseguir realmente ter esse totalitarismo concretizado? Então, você vai acompanhar tudo isso. E aí, as três coisas que eu queria dizer aqui do filme. Primeira delas, tá? É o Ridley Scott. A direção do Ridley Scott é realmente magnânima, tá? Tipo, aquele negócio gigante. Ele não tem vergonha nenhuma de mostrar o tamanho do Coliseu 300 vezes no filme. As cenas de ação são incríveis. É muito... Realmente é muito bem feito. Sabe? Então... Mas, ao mesmo tempo, é um Ridley Scott que é muito menos sisudo. Tipo, ele não é aquele cara que fez o Robin Hood ou a Cruzada e tem aquele apreço pela história. E, tipo, que ele vai realmente pegar cada coisinha pra fazer um retrato histórico. Não. Aqui é uma grande fábula baseada em fatos, tá? Os dois imperadores resistiram e tudo mais. Mas, assim, é um filme quase de fantasia. Vamos dizer assim, né? De fantasia é um exagero. Mas, assim, é uma livre adaptação. Então, é muito gigantesco para que seja um retrato histórico. Se você tinha a ideia de um Ridley Scott que é mais pautado por esse tipo de coisa, não é esse Ridley Scott aqui. É um Ridley Scott que fez o The Martian lá, né? Que é o Perdido em Marte. É o cara que fez recentemente aí o Napoleão e tudo mais. Que, assim, tem fatos históricos, mas não necessariamente é isso que ele quer. Mas, eu acho que é um equilíbrio do Ridley Scott antigo com o novo excelente. Tá? Excelente, assim. Segunda coisa. O elenco. Denzel Washington precisa de, pelo menos, estar no Oscar. Ele está brilhante nesse filme. Brilhante. Um dos problemas desse filme, para mim, é o texto, é o roteiro. Às vezes, eu acho que ele se perde muito. Tem muitas tramas paralelas umas a outras. Algumas são esquecidas, não desenvolvem muito bem e tal. Mas, se tem um cara que está perfeito e só vai melhorando no filme inteiro, esse cara é o Denzel Washington. Ele transforma o personagem, ele transforma o filme. É incrível. Paul Mescal manda muito bem. Tá? Tipo, é um excelente ator. É óbvio que você vai estar com a nostalgia do Russell Crowe na cabeça, mas eu acho que o Paul Mescal entrega. Assim como o Pedro Pascal. Então, acho que tem um trio muito interessante aqui. Assim como outros coadjuvantes que mandam bem. Por último, eu acho que o roteiro, às vezes, ele tenta se espalhar um pouco mais do que ele deveria. Tipo, tem a questão da mulher do Lúcius, o Lúcius com a mãe. Tem o Lúcius com o Acácius, o Imperador, os Gladiadores. E, por vezes, eu acho que o filme perde o fio da meada. Ele tenta ser mais... Ele divide mais a trama em relação ao que a gente viu no primeiro filme, que é muito simples, né? E o Ridley Scott pega algo pra falar mais sobre... Tanto sobre a política quanto a obsessão pelo poder que as pessoas têm. O primeiro filme era um filme de romance. Era um drama de um cara que perdeu a família e vai se vingar. Aqui é mais complexo do que isso, apesar de ter uma característica novelesca em tudo que ele faz. É, sim, um grande épico de novela, eu diria, sim. E novela no excelente sentido do que o Ridley Scott faz aqui. Eu me diverti muito. Eu achei... O cinema saiu empolgadíssimo. Cenas com rinoceronte e tal. Tudo que eu tô falando aqui, você já viu... Provavelmente, se você viu o trailer, você sabe do que eu tô falando. Então, na próxima semana, a gente vai dar aqui o veredito, a discussão e tudo mais. Mas aqui, primeiras impressões que eu posso dar pra vocês que eu assisti com antecipação é que é um filme que vale a pena ver no cinema. Extremamente divertido. Pra mim, foi muito divertido. Pancadaria, guerra, ação, romance, treta, mentira. Tudo que você espera ali. E numa tela gigantesca que faz super diferença. Isso aqui não é um publi, tá, gente? É realmente algo que eu gostei de assistir com os seus problemas. Como eu falei do roteiro, que eu acho que tem esses probleminhas de acabar se espalhando. A personagem da Connie Nilsson não é legal. Então, a gente vai poder entrar em mais detalhes na semana que vem sobre isso. Belezinha? Deixa aí nos comentários a sua espectácia pra Gladiador 2. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!